E aí, manos! Beleza? Johnny Knox se viu aqui com mais uma Super Game Play. Se os caras não falarem no começo da minha Inter, eles não estão sossegados, tá ligado? É sempre assim. Vamos lá, manos. Bomba, hein? Ferrou, hein? Tá gravando? Estamos on vivo online. Gravando e transmitindo. Mentiros! E aí, tá uma chuva do caramba aqui, na moral, hein? Se começar a cair aí, ó, não me responsabilizo. Ah, o Bruno tá tirando. Nossa, eu recruto. Ah, o Bruno falou dois minutos, não era pra ter puxado. Tu é, com quem que ele tá? Nossa, que beleza! De 12 ainda por cima. Bom, nós pés no primeiro round, se é o segundo round, mas começa a ganhar. Tá com a tronha, já é. É, vou desarmar ali. Cadê o desativador? Tá com quem, hein? Não vai enfiar lá... Não vai se enfiar lá dentro, hein? Não, mano, eu vou... Eu vou tirar essa ponta pra morrer, não. Enferno de cachorro, mano. Nossa, mano do cu. É bomba ainda. Rosa, estamos gravando, filha. Pelo amor de Deus. Fala isso pros animais. Você já foi um animal algum dia na sua vida? Não, não, né? Ainda é, obrigado. Cadê? Ah, velho, Bruno, vocês precisam de minha atividade. Fica vendo. Desliga. 10 segundos. 5 segundos para inserção. Um desativador foi protegido novamente. Vá até a localização da bomba e desative-a. Ah, Bruno. Ah, forçaram o buraco de minhoca, mano. Beleza. Beleza, viu, Ibana? Por favor. Ibana, só o buraco de minhoca, mano. Ah, buraco de minhoca, mano? É, velho. Aqui, ó. A bala, a bala comendo. Ah, aí, ó. Putão de cê abrir a porta. Caralho, velho. O cara tá aí. É isso, é isso. Tá aí, ô, Gabriel. Aí, vai, vai. Tá meado, velho. Ela só você dá um toquezinho e você levar, velho. Aí, ó. Caraca, mano. Ainda bem que eu pedi pra não puxar, porque se eu pedisse, eu pedisse o buraco, mano. Onde é que é? Lá embaixo? Tem um cara aí. Tem um cara aí. Caveira veio reforçar, hein? Arma, arma o desativador aí. Tem um cara aí, hein, Ars. Cadê a ribana? Ô, o Johnny tá dentro do bombe, mano. Meu Deus, cara. Falei, mano. O Johnny tá dentro do bombe, mano. Meu Deus. Falei, dá o desativador. Tá dentro do bombe, não, Johnny. O desativador está seguro agora. Se quiser dar uma aceleradinha aí. Faz 10 anos, moleque, tá lá. Já era. O carregador é, Johnny. Não dá que letar, não dá que letar, Johnny. GG. Corredor. Não, 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 não bombeado. Não, não bombeado, não bombeado. Tá plantando, tá plantando, Johnny. Quebrou uma, quebrou. Tá no da cara, mano. Nossa, ainda bem que eu virei, hein. Boa, gente. Ainda bem que eu virei, hein. O recruter ia me pegar pelas costas ali. É nóis, manos. Vamos lá. Do que que a gente tem que ir aqui pra ajudar, hein. Valkyrie não. O moleque vim de... De Hulk. De Hulk montar. De Hulk montar. Isso vai dar tempo de eu trocar estampo, não deu. Força a bomba lá, Bruno. Tem a área, as bombas protegidas. Caramba, ele deve ter vindo com arame, mano. Fala. 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 Eu coloquei o e-2 mil na escada. Esqueci, mano. Há esse tempo que eu não jogo de Hulk. É, nego, B. Eu só jogo com docks, tá ligado? Tá ligado, Neto. Parei de reforçar. Me tira o dock do que Hulk, na moral. Eu só jogo com docks, tá ligado? Fala. 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 Bem melhor. Ô, abre aqui o bomb, mano. Abre aqui um buracão mesmo. Abre gigante. Não vai dar pra me reforçar nenhuma essa bomba, porque se eu for reforçar, os caras me pegam. É, vai dar só pra reforçar da garagem. Porta protegida! Boa time! Nem na garagem, mano. A tua foca, tava lá dentro já. Tui, chest. A vida inteira. Abre aqui, mano. Abre o bomb aqui, velho. Estava recarregando. Ninguém tem nada aí de bomba, mano. Como é que eu sabia que eu tava aqui, velho? Era para você ter... Ah, você é louco, velho. Ah, meu Deus. Não sabia nem onde que tava, velho. J, J, J. Bota a minha. Forde que dá pra você fazer, brother. Aí, aí. Ixi, olha o cara. Mais um, mais um. Direita, na direita. Granada, granada. Esquerda, esquerda, esquerda. Tá te varando aí. Aí, Na, sua esquerda. Senhor, Senhor, tem um cara a mina. Boa. Tá abrindo atrás de você. Vai abrindo atrás de você aí, ó. Tá deitado, tá deitado mirando. Vai passar nessa mina, aí tu pega. Nossa, moleque. Confiamos. Tá lá também, tá lá também, tá lá também. Vai. Montagem, montagem, montagem. É escudão, é escudão, é escudão. Tô escudando, tô escudando, é escudão, é escudão. Ele tá plantando. Direito. Ih, de boa, é o Fuse. Relaxa, relaxa que dá tempo. Aí, pega no braço, mira no braço. Calma, calma, legal. Gata nessa bala tudo. Tope em cima da mesa, tem visão na cabeça dele. Tope em cima da cabeça dele. Sobe. Vai, vai, deixa ele carregar não. Não dá tempo dele carregar não. Vai pertinho dele, vai pertinho dele. Vai pertinho, vai pertinho. Vai pertinho, vai pertinho. Vai pertinho, vai perto, vai perto. Pegue ele de lado. Vai, vai. Boa, desarma, desarma. Nossa, ace de dois. Um, dois. Família, fez um ace, hein, moleque. Boa. Família, fazer um ace, jogou muito. Parabéns, brother. Fez a play, a moral. Droga muito, nego. Caralho. Se fosse o escudão, eu não ia matar não, viu? O Montagne, aquela parada lá é difícil, é. Porque ela é muito difícil. Eu tinha escutado ele plantando, mas... Mano, o Montagne não é tão difícil, é só tu colar nele e deitar, deitar perto do escudo e mirar bem embaixo do escudo. Tu vai pegar o dedão dele. Justo o dedão, mano, meu Deus. Justo o dedão. Gigantic. É um milímetro. Mano, eu quero mandar um salve pra todos os meus inscritos aí. Se você quiser um salve nesse próximo vídeo, deixa seu nome nos comentários aí, beleza? Que eu mando um salve especial pra você. Eu vou tomar a Itabra aqui. A escada do bar, a escada do bar. Vai lá, vai lá você, Johnny. Não, não vamos na escada, não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Relaxa. Caramba! Eu vou reforçar o bomba de dentro da frente, mano. É muito mais fácil. Acabou com a graça. É porque, tipo assim, se eu enturar o salve da ponta da cozinha, aí se for você de reforçar escada lá, já era, mano. Até agora não reforçaram o buraco de minhoca. Vamos lá, hein. Ô, quem tá com o bomba aí? 10 segundos pra inserção. É o Família, Família. Faltam 5 segundos. Dá pra coisar, hein? Não reforçaram o buraco, hein? Não reforçaram o buraco, hein? Deslouque e Eger subiram tudo lá pra garagem. Sua missão é localizar e desativar uma bomba. Ah, velho. Olha os caras meio picando. Ah, não. Me deitou. Caramba. E aí, Johnny? Lá naquela porta o cara tá. Porta de frente lá, hein? É, eles tão picando aqui, hein? Ah, derrubou o desativador. Ah, velho. Que mentira, velho. Dá cover pra mim sair do campo de mira. Tá miado, tá miado. Tá miadão, velho. Nossa, me restaura aqui que eu vou morrer. Rápido. Me restaura aqui que eu vou morrer. Colega ferido, preciso de cobertura. Valeu. Boa. Tirou eu. Mesmo lugar. Me resta aqui, me resta aqui, Johnny. Dá um tirinho. Dá um tirinho. Não, não. Cessão de fogo. Benito tá na garagem. O desativador foi recuperado. Benito tá no bar. Benito tá no bar. Dá com o Capca, hein, Rosa. Tem o Capca aqui. Dá pra você quebrar ele? Quebrou? Vocês acharam a bomba. Ligação. Criente da bar, velho. Desativador. Desativador de bomba iniciado. Proteger o desativador. Onde, bandou? Aqui no cantinho, ó. Relaxa, relaxa. Cuida daí, cuida daí, Johnny. Tá dentro, tá dentro, tá dentro, tá dentro. Vesguei muito. Camarão, vai passar por ti. Vai passar por ti, Johnny. Nossa, essa arma desse... Desse... Jacal é uma delícia, cara. Uma pena que logo, logo eles mexem nela e ferra com tudo. Essa arma da Vibana aí eu não gosto muito. 3x0, hein, mano. Estamos bem, hein. Na moral, hein. Vamos terminar essa play agora. Bora. É. Do que que eu vou, hein, tio? Ô, Johnny, joga uma Jagger lá. Tô de boa. Quer jogar de Doc? Você quer? Ah, vou de Doc, mano. Doc... Ah, foi de escudo de novo. Esqueça, hein. Pô, arame, cara. Nossa, velho. Na moral, desenhei a cabeça do maluco, mano. Nossa... Não, velho. Nossa, acaba com esse som aí, já, por favor. Linda, Rosa. 3x2, hein. 2x3. Essa arma do Thermite é a melhor arma do T1, velho. A moral, a arma do Thermite é muito boa. Nossa, mano. Incrível, cara. Arma do Thermite. Nossa, é muito boa, velho. Tá usando freio de boca nela? Tô. Eu tirei. Ô, bota o arame de dentro de alguém que tem aí. Pera aí. Não sei nem onde eu fico aqui, pra te falar a verdade. Os inimigos localizaram a bomba. Preparado para a ação hostil. Repondo munição! Não, não faz sentido. Metade da virtude. Deitei ela. 2x4. Desculpa, tio. Tá lá, tá lá em cima. Ô, já tá dando bomba já, pra cima. Será o armazém? Tem mais... Escudão, escudão, objetivo. Boa, Arthur. Eita! Dero desistência. Ô, Johnny. É o título do vídeo. É o título do vídeo. Dero desist... Mas será que foi mesmo? Desistência? Foi. Boa. Não aguentaram a pressão. Vazaram. Então é isso aí, mano. Muito obrigado pra você. Essa ranking foi também cabulosa, hein? Defendemos o bomba daquele jeito. Não esqueça de curtir esse vídeo. Deixar aquele like famoso. Aquele joinha maroto. Galera, ative as notificações aí do meu canal. Pra você receber todos os vídeos aí no seu celular. Quando o YouTube mandar, né? Se tá mandando, né? Porque isso aí tá meio embaçado. Mas então é isso aí. Valeu, obrigado, fui!